Uma feira dedicada à mulher moderna do Piauí. A primeira edição da Marias Work Show expôs produtos, serviços, a força da mulher no mundo dos negócios. Do artesanato, à beleza e bem-estar. Aqui um dos destaques da feira, o stand da Marlene Perfumes e Presentes. Empresa piauiense, especializada em perfumes importados e alternativos, de fabricação própria. E o apelo é forte, trazendo Paris até você. É apenas divulgar, mostrar ao Piauí a qualidade do nosso produto. Trabalho com perfumes importados, inclusive estou esperando grandes novidades. Vai chegar muita coisa bacana agora para presentear o Dia das Mães, a mulher, a sogra, a tia, a avó, todo mundo. Em especial o Marlene Perfumes, que é a minha linha própria. É essa que eu quero mostrar ao Piauí, quero mostrar que tem qualidade, que vale a pena. E é um produto com origem no Piauí? Sim, sim, totalmente. Para a empresária, a feira incentiva a presença da mulher no mercado. Numa época atual que a mulher está em alta, nessa época contemporânea, nós temos, nos sentimos muito honrada, porque apesar de correr, de lutar, dona de casa, a gente não se acomodou e o mercado e o mundo está vendo isso e está dando essa oportunidade para a gente também se mostrar que a gente também sabe crescer, sabe fazer as coisas e sabe aparecer com resultados produtivos também. A primeira Marias Workshow atraiu empresas e instituições públicas ligadas ao universo feminino. Homenagem ao Mês das Mães e superou expectativas a partir do belo espetáculo de abertura. A feira é um presente da mulher, para a mulher empreendedora. Estamos aí já homenageando as mulheres, domingo é o Dia das Mães, né? Então é uma grande homenagem que o Grupo Franli faz para a mulher. É uma feira voltada para a mulher. Então a mulher, hoje em dia, ela tem uma grande fatia no mercado de trabalho. Tanto ela como empresária, como empregada, como profissional. E os empresários daqui nunca tiveram a oportunidade de mostrar os seus produtos, que você fabrica aqui. Nós temos centenas e centenas de indústrias aqui em Teresina. E essas indústrias têm que ser mostradas, têm que ser mostradas no nosso produto. Então eu criei esse segmento de feira, a feira da construção civil. Estamos fazendo esse da Marias, que é tudo que envolve produtos para residência, para mulher. Nós vamos ter outra feira, a feira da tecnologia, a Tecnocit. Tudo que for em tecnologia, computador, programa, tudo que nós vamos ter nesse ano também. Nós vamos ter a Supermix, que é a feira de supermercado e panificação. Então, ou seja, são quatro feiras que já estão no calendário de Teresina. Então, vai ter a feira da construção civil, que nós mudamos para agosto, porque em julho concorria muito com a festa juninha. Então, mudamos para agosto. Então, eu acho que é o segmento que vai dar certo e nós temos que trazer as pessoas para cá.